Em vista das evidências avaliadas aqui, é, portanto, muito mais plausível interpretar Moloch como um termo sacrificial mal interpretado em tradições textuais posteriores. Esse mal entendido é provavelmente melhor considerado como resultado de distorção deliberada do rótulo sacrificial Moloch no nome de um deus supostamente estrangeiro, Moloch. Moloch, seguido por Thomas Homer, argumenta que essa transformação foi efetuada por escribas preocupados com a santidade de Javé, que inseriram um artigo definido no nome do sacrifício. Então, até mesmo Thomas Homer apoia que foram os escribas propositadamente inseriram esse artigo para distinguir Javé dessa prática. Essa sugestão certamente parece plausível em vista das discussões anteriores sobre a dinâmica ideológica da apresentação bíblica do sacrifício infantil e dos argumentos persuasivos para a correlação de Moloch hebraico e púnico oferecidos por Eisfeld e Moloch. Três textos que aludem ao sacrifício de Moloch associam o ritual com várias práticas divinatórias, as referências estão aqui. Além disso, dois desses textos empregam a mesma terminologia ao se referirem a essas práticas divinatórias que estão em Levítico capítulo 20, versículo 6. Assim, pode ser que a forte associação do ritual Moloch com práticas divinatórias em Levítico, Deuteronômio, Reis e Crônicas tenha influenciado a apresentação do sacrifício Moloch em Levítico 25, porque os israelitas e idólatras são proibidos de se prostituir após espíritos ancestrais e conhecedores. Eles também são proibidos de se prostituir após a oferta Moloch com a qual essas e outras práticas divinatórias estão tão intimamente associadas. E aí faz todo sentido o texto. Se levar em consideração o contexto. À luz dessas possibilidades, parece que Levítico 25 não precisa excluir a interpretação de Moloch como um termo sacrificial, como Weisfer propôs. Assim, na Bíblia hebraica, o termo provavelmente se referia originalmente à própria vítima do sacrifício, o sacrifício Moloch, e não a uma divindade. No entanto, parece ter sido distorcido em um segundo momento para se tornar o nome de um deus estrangeiro. E não se preocupem que vai vir plot twist aqui. Dadas as evidências dos textos gregos que traduzem especificamente os termos, essa transformação provavelmente ocorreu no final do período persa, para influenciar a tradução da Septuaginta. Dessa forma, os primeiros escribas procuraram distanciar seu deus do que passou a ser considerado uma prática abominável, distorcendo o termo bíblico no nome próprio de um deus estrangeiro. Essa distorção serve a um propósito muito específico. Então, vamos entender, por que é que fizeram essa distorção? Ela disfarça, atenção, 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 as perguntas que fizeram até agora. Essa distorção serve a um propósito muito específico. Ela disfarça o fato de que os textos bíblicos que descrevem ou aludem ao sacrifício humano de fogo associam consistentemente sua prática a Javé. Se você analisar todos os textos que se referem a um sacrifício humano relacionado ao fogo, esses textos estão relacionando essa prática a Javé. De fato, ao voltar aos textos bíblicos, à luz dessa discussão, parece que alguns desses sete versículos se referem a Mouk, associam Javé ao ritual. Ao rejeitar a prática, Levítico 18, 21, descreve-a como uma profanação do nome de Javé. Da mesma forma, o 23 refere-se ao sacrifício como profanação do santuário de Javé, bem como uma profanação do seu nome. Veja que o sacrifício Mouk está relacionado ao santuário ou ao nome de Javé, e nesse, segundo a ideologia desse redator, como uma profanação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto